Fala galera, Diego Alfaro na área do canal Borders & Burgers. Hoje eu trouxe aqui para vocês o Harry Potter Estupefaça. Chegando ao Brasil pela Galápagos, o jogo reimplementa um outro jogo mais antigo chamado Cash and Guns. No Cash and Guns os jogadores apontavam armas para as outras pessoas, né? E aí deixava muita gente desconfortável por colocar crianças pegando as arminhas, né? Apesar de serem arminhas de espuma, né? Ou mesmo elas próprias para apontar para outras pessoas. Então foi desenvolvido aí essa nova reimplementação daquele jogo chamado Harry Potter Estupefaça. Agora os jogadores apontam as suas varinhas. É um jogo de blefe e coleção de componentes, tá? Então jogo bem levinho, coisa de 30 minutos cada partida, joga de 4 a 8 pessoas. Então você vai ter que ter mesa cheia aí para rodar esse jogo da melhor forma possível. Ficaram curiosos? Então fica comigo, vou mostrar um pouquinho das regras do jogo. No final volto com aquele review que vocês já estão acostumados. Mas não se antes pedir que você deixe o like para ajudar o nosso canal e já saiba adquirir esse jogo, né? Lá na Taverna Real. Fale que o taverneiro sempre os melhores preços do mercado. Bora lá! E vamos lá então, galera. Harry Potter Estupefaça na Mesa, um setup montado para 4 jogadores. O jogo vem com umas cartas aqui para você, de acordo com o número de jogadores, você faz o setup de jogador, né? O ideal é você jogar em número par, a partir de 4 jogadores até 8, para que tenha número igual na mesa, né? Mas caso não tenha, por exemplo, jogando em 5 jogadores, 2 jogadores vão ficar com a mesma casa, mas eles vêm com aquele símbolozinho de gêmeos ali, que eles tomam algum prejuízo, tá? Começam com cartas de feitiço um pouco piores, já começam com marcador de atraso e assim por diante, para tentar equilibrar um pouco a partida em número ímpar, tá? Mas aqui nós estamos jogando em 4, cada jogador começa com a sua varinha, e aqui é bem bacana, porque as varinhas dos jogadores são diferentes, tanto em cor, quanto em formato, né? E também começam com o estandarte da sua casa, né? Caso tenha mais de um jogador que joga a mesma casa, o jogo vem com mais estandartes aqui do mesmo tipo, né? E 8 cartas de feitiço, que são iguais para todos os jogadores, sendo 5 delas feitiço errou, e 3 delas feitiço estupefaça, que é o feitiço de paralisia lá do Harry Potter, né? Por isso aqui as fichinhas de atraso, quando o jogador tomar o feitiço estupefaça na cabeça, ele vai tomar uma fichinha de atraso também. Como que o jogo funciona? São 8 rodadas e em cada rodada o jogo acontece da mesma forma. Primeiramente, abrem-se 8 cartas aqui na mesa, mais a carta torna-se o favorito. Essa carta vai começar com algum jogador já no começo do jogo, que é o primeiro jogador da rodada, né? Mas nas rodadas seguintes, essa carta volta para o meio da mesa e qualquer jogador vai poder adquirir essa carta aqui como benefício da rodada, né? Se ele não for estoporado, ele vai poder adquirir para ser o primeiro jogador da próxima rodada. Bem, estão as cartas já na mesa, agora os jogadores selecionam secretamente e todos ao mesmo tempo uma das 8 cartas de feitiço. Ele pode colocar um feitiço errou ou um feitiço estupefaça na sua frente. Ele deixa na sua frente, todos os jogadores selecionam em conjunto, né? Juntamente aqui com o primeiro jogador, todos selecionaram? Sim, então bora. Agora um jogador, né? Digamos que seja aqui o da curva final, o jogador inicial, ele conta 3, 2, 1, já! Nesse momento, todos os jogadores ao mesmo tempo apontam as suas varinhas para algum jogador. Então, digamos, esses jogadores tivessem apontado aqui a varinha para ele, esse jogador apontou para cá e esse jogador apontou para cá. Então, esse jogador apontou para o verde, para o amarelo, o vermelho aqui para o verde e esses dois aqui apontaram para o jogador vermelho aqui de Grifinória, tá? Então, esse foi a primeira parte, primeira etapa. Nada, nenhum feitiço foi apontado ainda. Os jogadores pensam um pouquinho e novamente o primeiro jogador conta 3, 2, 1, já! E aí eles falam o feitiço ao mesmo tempo. O feitiço pode ser dois feitiços que você pode jogar. Primeiro, se o jogador jogou, a carta errou, ele não tem feitiço para jogar. Ele pode jogar apenas o feitiço protego, que é o feitiço de proteção. Agora, caso algum jogador tenha jogado o feitiço aqui, vamos ver se algum jogou. Esse aqui jogou, por exemplo, o feitiço estupefaça, que ele tem menos, né? Só tem 3 na sua mão. Ele pode, na sua rodada, gritar estupefaça, né? Na hora que for contado 3, 2, 1. Ou ele vai falar estupefaça, ou ele vai baixar a sua varinha, ou ele vai segurar a sua varinha com as duas mãos na cabeça e vai gritar protego, que é o feitiço de proteção. Se ele baixou aqui e a feitiço errou, ele pode ou baixar a sua varinha e não fazer nada, porque ele errou, ou gritar protego. Por que ele gritaria protego? Aqui, por exemplo, ao vermelho ele está sendo mirado por duas varinhas. Então a probabilidade de uma dessas cartas ser estupefaça, né? Ser aquela cartinha azul, é grande. Então ele ignora aqui que ele jogou no estupefaça e ele grita protego. Então ele vai baixar o seu brasão, indicando que ele está protegido, e essa carta não vai fazer efeito algum. Ele vai descartar num monte lá essa carta, indicando que o feitiço dele não fez efeito. Porém, os jogadores também não fazem efeito nenhum, né? Mas aqui no caso os dois teriam jogado errou. Então ele não teria tomado o feitiço de qualquer jeito. Era melhor ele ter soltado o feitiço em si, mas não soltou. E agora esse jogador aqui, ele soltou um estupefaça, né? Digamos que todos tivessem dado o estupefaça e esses dois tivessem baixado só a sua varinha. Então, esse aqui, esse amarelo, tomou o estupefaça, porque ele jogou, errou, e achou que o verde estava blefando, achou que o verde não ia jogar um estoporar nele, né? Um estupefaça. O que que acontece? Ele vai baixar seu brasão também, mas vai receber, porque ele tomou um estupefaça, ele vai receber um marcador. Se mais jogadores tivessem dado estupefaça nele, pra cada jogador que tivesse soltado essa carta, esse feitiço, ele tomaria um. Isso aqui é ruim, porque no final do jogo o jogador que mais tiver esse marcador vai tomar menos 100 pontos de vitória. Vai receber uma carta dessa de atrasado, que vai valer 100 pontos de vitória a menos pra ele. Agora os jogadores que permaneceram, apenas esses dois, vão dividir entre si as cartas no meio, começando pelo primeiro jogador da Corvinal. Ele pode escolher qualquer carta, inclusive a carta de permanecer com o primeiro jogador. A vantagem dela não é só ser o primeiro jogador, é selecionar primeiro aqui as cartas, né? Mas também se livra de uma dessas fichinhas, caso ele tenha uma fichinha de atrasado. Outras cartas aqui podem ser pontos de vitória direto, tem cartas de 10 pontos, de 20 pontos e de 40 pontos. E sempre que o jogador seleciona essa carta, ele guarda, que é pra isso que serve esse tabuleiro aqui, pros jogadores ir colocando as cartas de ponto na sua respectiva casa, né? Caso esteja em dupla, eles vão alocando aqui. A carta de favorito, a carta de poção. No final do jogo o jogador tiver mais poção, ele vai colecionando essas cartas, vai ser o rei das poções e vai fazer mais 100 pontos de vitória. As cartas de favores, tem de cada um dos professores lá de Hogwarts, aqui tá a Lupin. Os jogadores vão colecionando essas cartas pra fazer pontos de vitória no final do jogo, e aí depende do número de cartas que você tem, né? Pode valer até mil pontos se você colecionar todos os 100 professores, mas uma só vale 10. Então você tem que ver até que ponto você quer colecionar essas cartas ou não. E outras duas cartas especiais que existem, aulas particulares, que você joga fora uma carta vermelha aqui da sua mão de errou e pega uma carta estupefaça do deck, né? Do estoque. E a carta vira tempo que você elimina uma ficha de atrasado, seja sua ou da sua casa, né? Se você estiver jogando com um parceiro, você pode eliminar a carta de um ou... de uma... desse token aqui, né? De atrasado, de um outro jogador da sua equipe pra evitar que a sua equipe tome a penalidade. Basicamente é isso, se dividem todas as cartas e inicia voltando a carta do primeiro jogador pra mesa, colocando mais oito cartas e reiniciando a rodada. Beleza, galera? Tá visto então mais ou menos as regras do Harry Potter estupefaça, vamos pro nosso mini review. E tá visto aí, pessoal, o Harry Potter estupefaça, tá? É um jogo que, como vocês viram, reimplementa muito bem ali o Cash and Guns, né? É um jogo de blefe. É um jogo que precisa de mesa cheia. E é um jogo que representa bem os jogadores que vão estar nas suas casas, né? Cada um vai estar representando uma das casas aqui, Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa, né? As casas originais lá do Harry Potter. E vão jogar, se tiver jogando em quatro jogadores, jogam sozinhos. Caso joguem mais jogadores, alguém sempre vai estar em dupla, em equipes, tá? É um jogo que exige blefe, né? Porque os jogadores vão apontar sua varinha e não necessariamente eles vão soltar os seus feitiços. Você tem que saber a hora de se proteger, né? Quando você tá muito bem na mesa, os jogadores vão te marcar, vai ter várias varinhas apontando pra você e aí você faz o protego, se protege, fica fora da distribuição de cartas, mas não toma fichinhas de atrasado porque isso pode te valer menos 100 pontos no final do jogo. O jogo tem uma mecânica bem interessante de coleção de componentes também. Os jogadores querem colecionar poções pra fazer pontos, querem colecionar a proteção dos professores também num set collection que pode te dar muito ponto no fim do jogo. E a questão do primeiro jogador aqui ser a Hermione, né? A mais estudiosa da sala, que também te tira essas fichinhas de atrasado além de fazer com que você seja o primeiro jogador a pegar as cartas, né? A distribuição das capas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho